A capricórnio também, mas vocês escolheram essa capricorniana, né? Tá louco! Pois é, que pena, né? Pois é. Uma pena, não é legal cruzar os horários, mas acontece também, sei lá. Obrigada por vocês estarem aqui, doando o tempo de vocês, lindo, maravilhoso. A próxima canção é uma canção marítima, totalmente... Totalmente limão-jazística, porém estamos numa mata, né? Tô olhando, tô olhando pra vocês, mas essas árvores estão começando comigo. Então, todo respeito ao Xosse, todo respeito ao povo da mata. Mas a gente vai cantar uma canção do mar, com toda a salvação do povo da mata. Misturas, é preciso uma egrégora pra estar vivo, né? É preciso ser muito ecumênica, a gente tem que rezar pra todos os santos. Ainda mais nos tempos que correm, tempos horrorosos, tempos onde crianças e adolescentes são assassinados só porque estão curtindo a porra de um baile funk. Então... E as pessoas se mobilizaram tanto, né, na boate, que saem os lourinhos do sul, Ah, meu Deus, morreram. Reveja toda a sua vida se esse caso não te causou dor, se esse caso não te cutucou, se isso não te perturbou. Vai fazer análise, vai fazer terapia. Nasce de novo. Nasce de novo. Não foi. Foram assassinados nove adolescentes, inocentes, estavam curtindo um baile funk. Foram assassinados pela polícia militar. Aí vem... E eu manjar na cabeça de todos. E eu manjar na cabeça de todos. Quantos carros comigo sofrerão Eu perco a chama, escuto o senhor não Pois há banho de mar Outro corpo pra gente assim molhar Vai desintegrar no vapor do chão Em forma de enxurrada ela morra depois Arrasta nós dois Quero dar esse carro que você me deu Arrasta de trovão ela me joga no chão E eu sinto a sua mão Quente, grande e forte Quente, grande e forte Quente, grande e forte Amante, estátua de sal Uma dona gigante, uma rival Meu corpo é sinal do novo vulcão E eu mesmo banho de mar Mas agora eu dou a pele pra secar Eu vou me alastrar no mesmo salão Em forma de enxurrada ela morra depois Arrasta nós dois Que eu nunca arrasto Que eu nunca arrasto E você me deu Arrasta nós dois Arrasta nós dois Que eu nunca arrasto E eu nunca arrasto Arrasta nós dois Água nas partes Fugir dos desastres Minas ferreiras Te sequestras Morrer com você Morrer com você No fundo do mar E eu não vou Não vou tentar Não vou tentar mais um passinho Eu sou da Tijuca Eu tenho dois Eu, a batireira, só assim, olha A batireira Eu vim se diminuindo Eu nunca ouvi que eu estou fazendo É que eu maro na estrada Marcos Marcos Obrigado, gente Marcos 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 Para todos os corações Apaixonados Transplantados Para todos os corações Que precisam de uma massagem Para todos os corações Que precisam morrer Morrer não é o fim Para todos os corações Que precisam Descansar Para todos os corações Que precisam aumentar o tamanho e eu continuo eu dedico essa canção e eu continue e eiga e U eu e e e Amém. 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 Obrigada por respeitarem nossa canção mais introspectiva e a próxima canção mais introspectiva ainda, mas... Acabou não. Já vi o show do Marco, super legal. Vocês que sabem, gente, vocês que sabem, Arthur já saiu, então... Arthur sempre sai, ele precisa fazer xixi. Então vou tocar uma música aqui pra vocês, juro que vai ser rápido. É voz e guitarra, quem quiser comprar cerveja eu não me incomodo, não me incomodo, entendeu? Eu preciso resolver questões minhas, quem quiser resolver junto comigo é bem-vindo, quem quiser comprar cerveja tá tranquilo. A gente vai lançar um clipe dessa música de Five Years Old na noite de Natal, de presente pra vocês. Eu gravei em Salvador esse clipe, com uma cineasta, videografista baiana. Foi lindo, foi muito mais forte do que eu poderia pensar. A gente ainda tem muito que aprender, realmente, com a Bahia. A gente ainda tem muito que aprender, realmente, com a Bahia. E... Não, hein, hein, hein. Pedals! É tudo sobre as pedals, Pauly. Pau! Canta! Mota aqui pra mim, Yeldo. No monitor. Canta! 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 Só pra dizer que esse é o último show que a gente faz no estado do Rio de Janeiro e dia 20 de dezembro é o último show do Limão da Vida. Então, provavelmente eu não vou cantar mais essa canção no próximo disco, enfim, porque as coisas... é preciso migrar, a gente é muito apegado também. Ah, isso aqui deu certo, eu vou fazer isso pro resto da vida. Mentira! A gente tem um potencial que a gente nem sabe que a gente tem e é muito bom se investigar, eu sou uma pessoa que gosta de me investigar. Então, talvez essa seja a penúltima vez que eu canto essa canção em público. E tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo lindo, ela cumpriu o ciclo que ela tinha que cumprir. E espero vocês pro próximo disco. Não, não esqueçam! Tudo bem! Nunca vou esquecer de um dia, isso tá sempre filmado, mas tudo bem, minha mãe já sabe. 2006 pra 2007, sou uma senhora, me respeito. Eu tava na Bahia, boi pega, tomei um asco maravilhoso e tal. Daqueles que não fazem mais, porque vocês tomam aí com muita vitamina e tal. E aí... Gente, a gente tomou no dia 31 de manhã. Tipo, o Réveillon foi o dia 31. Quando deu meia-noite veio, eu tava na porta dormindo. Então, dez, nove, oito, dormindo. Mas aí, enfim, nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tá? Celular era uma coisa que pegava no ponto da praia. Aí eu falei, bom, gente, acho que eu vou ligar pra minha mãe agora pra dizer feliz ano novo, porque eu não vou conseguir falar com ela mais tarde, porque onde a gente vai passar a festa do Réveillon, não pega celular. Aí eu bem doidona, bem glicérgica, liguei pra minha mãe. Minha mãe peixes, ela compreende muita coisa que eu mesma ainda não compreendo. Eu falei, mãe, feliz resultado. E sei lá mais do que eu falei. Mas ela falou uma frase que eu queria dividir com vocês. Divirtam-se, divirtam-se, façam tudo o que vocês quiserem. Mas minha mãe me disse, minha filha, respeite os limites do seu corpo. Então, se for pra fazer o rebate, não faz, galera. Ah, não. Já foi, entendeu? Cuidado. Se cuidar é muito importante. Eu já vi muitas pessoas morrerem, infelizmente. Se cuidar é muito importante. Se cuidar é muita com a fé emidões cetera. Essa é a af Indocanção do livro. Oh my god, this is like, you know? Como é que é a letra que vem agora? É fai agora? Eu nunca pensava. Eu tô querendo me dizer, pegar o esqueço. Chora, gente. Que disfarce é esse? Chora. Life Is not as easy as I thought it would be When I was fai When I was fai Foi tão lindo ter cinco anos When I was fai When I had a life You should come in Accept all happiness from me Aceito Accept all happiness from me Eu aceito minhas outras vidas Accept all happiness from me Accept all happiness from me Accept all happiness from me Do you know when I was fai